Muito bom dia a todos! Vídeo boletim Ondas do Sul, manhã de terça-feira, dia 14 de fevereiro, agora são exatamente 7 horas e 30 minutos, já estamos fazendo o boletim aí direto do quiosque Vavazão em Capão da Canoa, e agora passando lá para a divisa com Santa Catarina, lá nos moles de Torres, meu amigo Luiz Saraiva, voltando aqui para o Embé, condições regulares a boas para surf, hoje nada de vento, as ondas quebrando com meio metrão, corrente de norte fraca, a moderada temperatura da água em 21 graus, sem a presença de águas vivas, nós não temos águas vivas aqui na região, então valendo o surf, valendo o banho de mar. Passando para a câmera que fica em cima do Pia de Tramandaí, para que vocês possam ter uma ideia mais na linha das ondas, então dá para entrar caminhando mesmo com as ondas um pouquinho maiores hoje, dá para dar aquele surfzinho tranquilamente. Aqui agora vocês estão com a câmera da Malvina, dá para ver a galera se mantendo um pouco no pico ali, no inside rolando aquela ondinha gorda que dá aquela conectada com o coco, nada de especial galera, a onda ainda alinhando, nós temos a previsão de ondas melhores aí do decorrer de semana, tu pode ver o boletim completo e a previsão no final deste vídeo vai ter o link ali específico. Se inscreve no nosso canal, marca o sininho de notificação, finalizando com a câmera que fica no backdoor, aqui em cima do Paradoro Ondas do Sul, assim tu vai sempre receber o alerta, depois que tu marcar o sininho ali no YouTube, o repórter sempre recebeu o alerta, quando a gente fizer o alerta de boas ondas, alerta de swell, previsão das ondas e tudo mais. Bom dia a todos e até o boletim da tarde. Agradecimentos aos nossos apoiadores até aqui, Purissan, produtor solar vegano que tu encontra no Paradoro Ondas do Sul, Tennessee Steakhouse, melhor hambúrguer e carne assada no litoral no caminho das ondas, levanta gaúcha assados no centro, tramando aí nos fundos do Banco Santander, em frente à Casa de Carnes, que tem tela entrega, levanta gaúcha desde 1978. Kaiser Corretores Seguros, a seguradora da família Ondas do Sul, EB Surfboards, melhor linha de pranchas aqui no Paradoro Ondas do Sul, em 12 vezes sem juros e ainda recebemos a tua seminova no negócio. Óculos Lúpiter Bilabong Brasil, marca multinacional apanhando o nosso vídeo-boletim e o WebSul Telecom.